Traz o plantão pro telão, traz o plantão pro telão, porque o Rafa já abre a edição de hoje do SBT Comunidade com essa história da falsa cesta de chocolate, suspeitos presos e o delegado responsável pela investigação conversa ao vivo com o nosso repórter e com a nossa audiência a partir de agora no telão do Comunidade, Rafa. Bom dia, Trindade, mais uma vez pra você. Boa sexta-feira pra todo mundo que tá acompanhando o primeiro impacto, pra todo mundo que tá acompanhando o SBT Comunidade, nós temos imagens dos quatro presos sendo encaminhados pra audiência de custódia. Essa quadrilha, esses quatro presos fazem parte de uma quadrilha e eles estariam envolvidos em estelionatos, em golpes. São bandidos que já aplicam esses golpes lá em São Paulo e resolveram vir pra Mato Grosso pra aplicar esse golpe. Montaram um verdadeiro escritório do crime, eles estavam hospedados em um hotel e aplicavam o golpe da falsa cesta de chocolate e cesta de aniversário. Melhor do que eu, quem vai explicar como que agiam esses bandidos é o doutor Pablo Carneiro, que é o delegado que está conduzindo as investigações. Doutor, explica pra gente primeiro como que esse bando agia. Nós temos as imagens dos bandidos, as imagens das câmeras de segurança e eles aplicavam esse golpe da falsa cesta de aniversário, né? Bom dia pro senhor, são bandidos de São Paulo que acharam que ele vai vantagem aqui em Mato Grosso, né? Exatamente, esse grupo, na realidade nós identificamos que seria uma verdadeira organização criminosa já vista a estrutura utilizada pelos suspeitos. Vieram da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, na semana passada e a partir dessa data nós começamos a identificar diversos boletins de ocorrência com a mesma narrativa, mesmo história, mesmo modus operandi em que os suspeitos entravam em contato com a vítima falando que ela teria sido sorteada, ganhado um presente, né? Numa grande rede de chocolate e até de perfume aqui também usavam duas lojas conhecidas e falaram que essas vítimas só teriam que pagar a taxa de entrega pra receber esse presente. Então chegando no local, os suspeitos não aceitavam o pagamento de dinheiro falavam que tinha que ser o pagamento do cartão que já tinham lançado o sistema que seria o pagamento do cartão e aí passavam em várias máquinas vários cartões dessas vítimas que achavam que estavam pagando apenas a taxa que gerava em torno de 5 reais mas na realidade temos vítimas aqui que perderam mais de 40 mil reais. Então os suspeitos repetiam essas operações em várias máquinas falando que estavam com problema de sinal e por fim nem deixavam a cesta com a vítima falavam que ia retornar na loja, pegar uma outra máquina e retornar no local. Então por isso nós acreditamos que além dessas 12 vítimas já identificadas existem outras várias vítimas que não perceberam que caíram no golpe só vão notar quando chegar a fatura do cartão de crédito ou retirar o extrato bancário. Doutor, as maquininhas, eles faziam alguma modificação no visor quebravam esse visor pra dificultar a visualização da vítima o que eles faziam? Eles adulteravam esse visor ou quebravam mesmo? Exatamente, segundo os próprios suspeitos presos eles falavam que eles danificavam o visor da máquina e não colocavam a bobina pra sair o comprovante. Então através disso a vítima digitava a senha achava que a transação não tinha sido efetivada uma vez que não saiu o comprovante mas na realidade cada vez que ela digitava a senha ela estava ali realizando um pagamento no crédito ou no débito. Doutor, a moto que eles usavam nós temos as imagens das câmeras de segurança essa moto era daqui de Mato Grosso a placa era daqui eles até meio que mudavam ali colocavam um cadeado pra dificultar a identificação dessa motocicleta, né? Exatamente, segundo os próprios suspeitos esse cadeado era pra poder ocultar a identificação dessa motocicleta pra não chegar na placa original dela mas através de uma pesquisa fracionada nós conseguimos, através de alguns caracteres que nós conseguimos identificar o Serviço Inteligente da Polícia Civil conseguiu fazer uma busca em todo o banco de dados nacional e conseguimos identificar uma motocicleta com as mesmas características jogamos no sistema de inteligência aqui pra verificar se esse veículo que é cadastrado em São Paulo estava rodando aqui na cidade de Cuiabá e coincidentemente começou a rodar aqui em Cuiabá quando se iniciaram os golpes levantamos os dados do proprietário dessa motocicleta e percebemos que ele estava hospedado aqui em Cuiabá também chegando na semana passada então através da convergência de todos esses dados fizemos uma campana identificamos o local onde ele estava hospedado e na data de ontem conseguimos deflagrar essa ação policial nós temos até a foto aí de todo o material já na delegacia muitas maquininhas de cartões todo esse material estava nesse hotel doutor, eles montaram um escritório do crime no quarto de hotel onde eles estavam hospedados e detalhe, já que faltavam algumas horas pra eles irem embora que é uma passagem comprada exatamente os proprietários do hotel não sabiam, né logicamente, dessa finalidade mas eles estavam usando ali como se fosse uma verdadeira base saiam, aplicavam o golpe, retornavam para o local tinha o apoio de outros golpistas que estavam na cidade de São Paulo fazendo contato com as vítimas, né por isso que a gente fala que tem uma verdadeira estrutura de uma organização criminosa que foi o crime que eles foram flagranteados e graças a essa ação rápida da delegacia de estelionatos da Polícia Civil aqui de Mato Grosso nós conseguimos evitar que esses suspeitos voltassem para o estado de São Paulo que eles já estavam com passagem marcada para essa madrugada então se não fosse essa ação rápida que agradecer também o serviço de investigação os investigadores empenharam diligências dia e noite fizeram várias campanas para poder localizar e por conta disso esse êxito na captura desses suspeitos Doutor, esses bandidos eles aplicavam golpes também em outros estados eles fazem parte de uma quadrilha que estão atuando em vários estados do Brasil além de Mato Grosso? Olha, nós ainda estamos verificando essas informações junto com o estado de São Paulo e outros estados da unidade da federação mas pelo menos um suspeito nós já identificamos que ele tem passado está respondendo por um processo por tráfico inclusive ele estava com alvará de soltura então, mas a gente acredita que dado esse modo operante esse suspeito eles devem migrar em várias cidades do Brasil para aplicar esse golpe e retornando para o estado de São Paulo para poder dificultar a investigação Eles vão passar por audiência de custódia aqui em Mato Grosso Doutor, quais os crimes que a Polícia Civil eles vão responder aí diante desse crime cometido? Então, o flagrante foi lavrado pelo crime de integrar organização criminosa Além disso, nós vamos instaurar agora inquérito para cada delito desse identificado no mínimo 12 procedimentos por estelionato esses golpistas vão responder Eles foram encaminhados agora pela manhã para audiência de custódia devem passar na parte da tarde nós representamos também pela prisão preventiva desse suspeito para que eles fiquem presos aqui no estado até responder por todos esses crimes Doutor, para a gente encerrar eu volto a pedir imagens dos presos que nós fizemos aqui eles estavam a caminho da audiência de custódia quem está em casa assistindo sentado no sofá ouviu essa história de alguma amiga de algum tio identificou esses criminosos viu a moto identificou a história dá tempo de procurar a polícia muitas vezes a pessoa nem caiu no golpe mas foi vítima mas não chegou a passar o cartão é importante ela comparecer na delegacia o recado agora é que o senhor vai dar para quem está em casa assistindo e reconheceu esses bandidos é muito importante mesmo que a pessoa não tenha tido de fato esse prejuízo econômico isso caracteriza no mínimo uma tentativa de estelionato então assim a gente solicita que todas as pessoas que tiveram contato com esses suspeitos que procurem a delegacia de estelionato o mais rápido possível para poder auxiliar a gente aqui a robustecer esse procedimento para garantir que esses suspeitos permaneçam presos o mais tempo possível para a gente encerrar ficou algo que o senhor queria destacar em relação a sua ocorrência pode ficar à vontade se não voltar a deixar orientações finais para as pessoas sempre ter um pé dois atrás quando se trata ninguém ganha nada de graça exatamente os suspeitos eles aproveitavam que era o aniversário das vítimas para poder já para poder aumentar essa história a cobertura deles para poder abaixar a guarda da vítima mas assim é um fato interessante que as próprias vítimas relataram essas que já procuraram a delegacia que desconfiaram que na hora da entrega eram sempre dois suspeitos numa moto a gente percebe que os motoboys normalmente não tem essa dinâmica de entregar em duplo então perceberam também que não saiu comprovante então são todos os indícios que as vítimas assim que perceber a gente fala para não passar o cartão procura a delegacia e como você disse dificilmente hoje alguém ganha alguma coisa assim de graça então se a loja se essa loja conhecida falou que você ganhou então liga todo o site tem o telefone oficial faça contato com os meios oficiais dessas referidas lojas para confirmar se de fato houve esse sorteio ou não obrigado doutor Pablo Carneiro pelas informações ao vivo o delegado está conduzindo esses trabalhos de investigação quatro bandidos presos mais uma vez as imagens desses quatro criminosos de São Paulo que acharam que teriam vantagem aqui em Mato Grosso faltando algumas horas para pegar voo e ir embora a casa caiu foram presos vão ser encaminhados para audiência de custódia por terem lesado mais de 12 vítimas até agora 12 vítimas mas a polícia acredita que mais pessoas devem comparecer na delegacia esses quatro bandidos causaram prejuízo que ultrapassa 100 mil reais a polícia aprendeu maquininha de cartão aprendeu cartões de crédito aprendeu a roupa que eles usavam para praticar o crime e até a cesta nem a cesta esses bandidos davam para as vítimas levavam a cesta embora depois de terem lesado essas pessoas um golpe novo para a gente aqui em Mato Grosso mas que já é bem antigo em outros estados e bandidos tentando levar vantagem o golpe está aí né Trindade e a polícia também nesse caso os quatro se deram mal com autorização da justiça vai haver desbloqueios de celulares e com certeza a polícia vai chegar em outros integrantes dessa quadrilha e novas prisões devem acontecer esse caso vem de Cuiabá em um quarto de hotel bandidos de São Paulo montando um verdadeiro escritório do crime se você reconhece esses bandidos procure a polícia dá tempo de dar uma fomentada na capivara desses quatro criminosos